Olá gente, tudo bem? Meu nome é Jayce, eu tenho 23 anos e hoje eu vou apresentar para vocês a receita de oque com os culos. A minha receita vai varinha de milho, que é feita aqui em Paraibuna mesmo, palmito, que é opcional, milho verde, ketchup, frango que eu já cozinhei e desfiei, tomate, que é oque, cebola, cheiro verde e caldo quinoa. E agora a gente vai para o fogão, que é essa receita feita no fogão. Então eu vou começar hidratando essa água que, colocando sal nessa água que eu cozinhei o frango que eu deixei guardado. Com essa água a gente vai hidratar a farinha, para depois virar na mistura que a gente vai fazer. Enquanto a farinha vai hidratando aqui, vamos cozinhar uns versos de vinho de vinho. Começar pela cebola, refogar a cebola. Só o gato mais frigido aqui é o caribunho, e feito com a farinha de caribunho. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu já deixei a farinha preparada com o tomate e o ovo cozido, para depois a gente virar com os dois aqui nessa farinha. A cebola de miel é um fiato no mantecina o tomate. Que daí o tomate vai soltando o caldo pra fazer o cuscuz, pra solver a farinha depois. A gente já pode adicionar o caldo do quinoa pra soltar o tempero também. Dois tilabetinhos. Continuando, aqui ó, já tá tudo refogado, tá soltando uma aguinha, tá vendo? Porque o tomate soltou essa aguinha, a gente vai colocar agora o ketchup. O frango. O frango também pode ser substituído por sardinha, que muita gente não come frango, né? Daí pode ser substituído por sardinha. E a hora que a gente coloca o frango, ele começa a secar a água. Então eu já deixei aqui reservado a água que a gente cozinhou o frango. A gente vai adicionando a água. Porque ele tem que ficar bem o caldinho, bem rápido. Adicionar a palmeta com o milho. Então eu vou ficar amigas que eu vou colocar a água que a gente não pode ser substituído por sardinha. Então eu vou colocar a água que eu vou colocar noche. Então eu vou colocar um pouquinho mais ó. Quebra. Quebra. Se inscreva no canal. E ainda tá grosso, então vou adicionar mais um pouquinho de água. E a hora que for colocar a farinha, pra conseguir cozinhar a farinha. Deixa bem rápido. Agora a gente vai adicionando aos corpos, essa farinha já vai hidratada. E a gente vai adicionar. A gente vai adicionar. E a gente vai adicionar. E a gente vai adicionar. Igual migal, pra não ficar com a carne de gosto residual da farinha. Depois que der esse cozimento, já vamos transferir com a forma que já está enfeitada com tomate e outro cozido. Aqui, quando chega nesse ponto, tá bem cozido já, a gente vai hidratar todo. Aqui, o importante é o começo. Começa com cogeirada, pra você não desmontar seu enfeite. E aí, a gente vai adicionar seu enfeite. E aí, você dá uma apertadinha, pra ele encaixar, sair certinho na hora de desenformar. e despeja o resto. Aqui, o resto tá muito pesado. E aí, a gente vai adicionar seu enfeite. E aí, a gente vai adicionar seu enfeite. Vai colocando e vai adicionando na forma. Aqui assim, ele está pronto, ó. Agora a gente vai deixar ele esfriar completamente, pra desenformar. Agora, depois de 30 a 40 minutos na geladeira esfriando, a gente vai desenformar. Ele é igual um bolo, então eu já passei a faca aqui do lado. A gente passa a faca ao contrário, pra não quebrar. E vamos ver se vai sair. Vou cortar um pedacinho pra vocês. E aí, a gente vai dar um pedacinho pra vocês. E agora eu vou cober. E aí, a gente vai dar um pedacinho pra vocês. E aí, a gente vai dar um pedacinho pra vocês. E aí, a gente vai dar um pedacinho pra vocês. e aí, a gente vai dar um pedacinho pra vocês. Legenda Adriana Zanotto